Olá, hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos para avaliar um pouco o conteúdo que nós temos disponível aqui no canal. Nós vamos abordar eletrônica digital, porém utilizando conceitos de eletrônica analógica. Então, se você gosta de eletrônica e se você tem interesse neste assunto, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê o joinha, pois o conteúdo que nós vamos abordar aqui será utilizado para o nosso projeto do nosso especial de mil inscritos. Eu, particularmente, adoro esse tipo de conteúdo em que nós utilizamos o conhecimento teórico num projeto prático. Se você gosta também, acompanhe as novidades no canal, fique ligado no vídeo e bom proveito! Bom, o nosso primeiro assunto serão as portas lógicas e nós vamos começar com a mais simples, que é a porta lógica NOT. Aqui nós temos a tabela verdade dela, que mostra que a sua saída apresenta o valor inverso da sua entrada. Então, aqui nós temos a simulação para o seu formato de eletrônica digital e aqui nós temos, então, o formato utilizando os conceitos de eletrônica analógica. Note que se nós realizarmos uma pesquisa sobre como realizar a construção da porta lógica NOT apenas com transistor, ela apresenta esse tipo de circuito aqui. E a diferença deste para o nosso é que o nosso possui esse estágio de saída, que é a etapa de push-pull. Com isso, nós garantimos que o nosso barramento de saída terá sempre o valor 0 ou 1, que é representado pelo valor de 5 volts. Então, notem que aqui a lógica se comporta de maneira igual à vista anteriormente, conforme a tabela verdade. Vamos, então, agora ver esta simulação na prática, na protoboard. Aproveito para pedir que se inscreva no canal, deixe joinha. Bom, notem que a nossa entrada possui a indicação em LED azul, enquanto que a nossa saída é representada pelo LED vermelho, que apresenta o valor inverso ao valor da entrada.